O endereço da gatinha Vai no boquete, boquete, boquete Vai no boquete, boquete, boquete Vai no boquete, ó caramba Vai no boquete, vai no boquete Vai, vai Tá, tá, tá suando, tá ficando molhadinha Vou tá sentindo o cheirinho Eu vou pegar o telefone, o endereço da gatinha Vai no boquete, boquete, boquete 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 Vai, vai Tchau, tchau, tchau.